E aí vem o Dó, vem o Ré, aí vem o Mi, o Fá, esse mesmo peixe, esse mesmo, Ré, Mi, Fá e o Sol. É isso aí, ó. Tá feito. Sacou? Entender isso é importante. Às vezes você toca uma música assim, ó. Uma música maior, né? Mas às vezes você toca uma música menor. Que campo tá esse aqui? É o mesmo campo, só que agora... A sonoridade do campo é menor. Tipo, sei lá, canceroso. A música... A música é toda menor, o clima da música, né? Menor que você vai solar, você vai solar com o quê? Com a escala de Lá menor, que é a mesma que a de Dó maior. Tá bom? Agora eu vou falar um porém aqui, ó. Quando você tá num mundo menor, ele interage com os outros campos. Diferente a Z é de uma música maior, dependendo do estilo também. Quando você tá num campo harmônico maior, geralmente você vai ficar num campo harmônico. Tem exceções? Tem. Pode ser que tenha uma música com um acorde que é de outro tom. Pode ser que ele faz uma interação com outro campo. Mas quando você tá num tom menor, assim, é fatal. Vai ter interação com um tom menor. Com outros campos menores. Inclusive nessa música também, do Ganso, que é Don't Cry. Ela, acho que lá quase no final da música, que há um acorde que faz o link entre os dois campos. Que é o campo da menor harmônica. Que é o que nós vamos falar agora. Tá? Que é o que faz o link. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é usado. Tipo assim, na música, os dois campos e tal. Mas vamos lá pro campo então. Ficou claro isso aqui então? Esse campo é o mesmo que maior começando no menor. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro grau agora é menor. E o segundo? É diminuto. Aí vai. Então a posição dos acordes no sentido de graus mudou. O campo menor, que eu falei agora. E o campo tétral. Tá? Deixa eu só fechar essa parte do campo tétral aqui. O campo tétral, gente, eu não vou poder falar de todas as sétimas, mas a gente já falou sobre a formação dos acordes com sétimas, tá? Dentro do campo harmônico eu tenho as seguintes coisas ali, ó. A gente pode ir ali, ó. O campo maior vai ter as seguintes sétimas disponíveis ali naturalmente. Sem acrescentar nada. O primeiro grau, eu tenho maior com sétima maior, certo? Igual aqui no caso de dó. Maior com sétima maior. Beleza? O segundo grau é sempre menor com sétima. O terceiro grau é sempre menor com sétima. O quarto grau maior com sétima maior. Quinto grau com sétima. O sexto grau menor. E o sétimo grau meio diminuto. Essa é a diferença. Lembra que eu falei que o acorde diminuto, você põe a sétima nele, ele vira meio diminuto? Então tá lá, ó. No campo harmônico maior, o sétimo grau sempre é meio diminuto. E aí você vai ter as outras notas ali, todas ali no campo. Qual que é o som disso? Olha se você vê a diferença de som. Eu toquei o tríde assim, né? A sétima, ela deixa o som mais bonito. E o meio diminuto. Beleza? A mesma coisa vai acontecer no campo menor, só que você só transpõe aqui. E o outro campo. Beleza? Nós temos aí os nossos blocos de acordes menores. Veja só o campo menor. Primeiro grau menor com sétima. Segundo grau meio diminuto. Terceiro grau, que seria o primeiro, né? Segundo menor. Terceiro menor com sétima. Terceiro, não. Quinto. É, esse aqui é um ponto até que a gente vale a pena parar um pouco aqui, ó. Olha pra você ver. No campo menor natural. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto menor e quinto menor. Aí aqui que é o erro, ó. Há um problema harmônico aqui, ó. Por isso o cara inventou outro. O acorde menor, ele não tem capacidade de preparar esse aqui. Então o cara tinha uma música menor, ele. Mas ela ficava tipo... Tipo, não tem aquela coisa que o maior tinha, né? De ter um acorde... De preparação, algo que chame ele. Aí, pra ele virar harmônico, ele modificou essa nota, ó. Certo? Que é o quinto grau. Então no campo menor natural, o quinto grau é menor. E isso é um defeito muito grande pra um campo harmônico. Certo? Porque ele não tem o quinto grau. Não tem uma preparação do primeiro. O cara roda a música, mas o primeiro não tem. Então foi sexto, sétimo e finaliza. No campo harmônico menor harmônico, que a gente vai ver agora, Que era assim, virou assim, ó. Aí ele já tem, né? Deu.